Ai ai, caramba, Yu-Gi-Oh! Parece até que tem um ano que eu não gravo vídeo. Que saudade do canal. Caramba, que saudade de vocês também. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. E aí? Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Bom, agora podem me chamar de Nes mesmo. Que é o meu nome, a abreviação do meu nome mesmo. E eu voltei. Eu finalmente voltei. Eu estou até emocionado em estar aqui de novo. Eu dei uma alterada. Como podem ver, eu investi nisso daqui. E o meu objetivo agora é fazer disso aqui. Um dos melhores canais de Yu-Gi-Oh! Certo? Claro que eu vou ter que me adaptar. Vou ter que aprender de novo. Como é que eu faço as coisas certinho. Mas o vídeo de hoje eu vou dar um giro. E falar para vocês o que vocês tem que fazer. Para se preparar para o Master Duo. Que vai ser um dos grandes focos do canal. Além daquele curso de TCG que eu havia prometido. Inclusive a gente bateu a meta de 5 mil inscritos. Muito bom. E eu vou trazer para vocês então aquele curso. Certo? Eu vou falar sobre os giros e as novidades. A Konami andou meio doida. Ele lançou muitas coisas. Certo? Mas para o finalzinho do vídeo. Se vocês tiverem tempo. Eu vou estar falando e comentando para vocês. O que aconteceu nesse um ano. Certo? Então vamos lá! Vamos lá! Bom gente. A Konami ela acertou em vários pontos principais. Que a gente queria. Certo? Porra Konami. Só falta o salário de eu. A Konami andou muito bem. Ela simplesmente investiu no que precisava ser investido. Muitas coisas novas. Muitas coisas que a Konami andou anunciando. Certo? E vamos por partes. Para a gente não se perder. Primeiro de tudo. A gente vai falar sobre o Duel Links. Eu andei jogando Duel Links. Eu nunca mais joguei a ranqueada. Talvez a minha ideia seja voltar a jogar em live com vocês. Nunca mais peguei rei dos jogos. Para mim já tinha pegado várias vezes. Era legal. Mas eu fiquei sem deck. Sem competitividade. Mas logo logo vai surgir algum deck mais interessante que eu gosto de jogar. E eu vou voltar provavelmente. Ou eu vou fazer live. Vocês podem deixar sugestões aí. Live. Sei lá. Uma, duas, três vezes por semana. Depende muito do que vocês acharem de querer acompanhar a live. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar jogando direto. Então se eu for pegar a rede dos jogos eu tento pegar num dia. E eu estou praticamente sem elo. Porque eu não joguei. Eu entro de vez em quando quando tem um evento. Uma coisa assim. Que eu precise mesmo jogar. Certo? A Konami anunciou então o mundo de Arc 5. Isso aí já não é novidade para ninguém que está dentro do mundo Duel Links. Mas eu achei muito interessante. Porque era um dos palpites meus que eu não acreditava. Porque o Arc 5 precisa de melhorias técnicas para o jogo fazer ele rodar. Porque ele limita algumas zonas. Faz algumas coisinhas ali. Ele só foi a ser aprimorado depois na era Link. Então assim. O mundo Arc 5 vai vir. E provavelmente vai trazer melhorias técnicas. Então vamos ter um Duel Links muito melhor. Tomara. Pelo amor de Deus. A Konami precisa mesmo de trazer um Duel Links melhor. Além do mais. A Konami também anunciou muitas coisas interessantes. Que ela quer trazer para o Duel Links. Tem muitos personagens para vir. Muitos mundos que ainda vão vir. E muitas coisas. Então assim. O Duel Links não vai morrer. Para quem acha. Ou quem diz. Que o Master Duel vai chegar. Não. O Duel Links vai ter seu público. Vai ter muita gente jogando ainda. E eu acredito que. Eu até fiz um vídeo ano passado. Se você olhar aqui no card. Aqui. Provavelmente eu vou deixar esse vídeo. Onde eu falei de tantas melhorias técnicas. Que o Duel Links precisava. E essas melhorias são o que é necessário. Para fazer o jogo melhorar. Certo? Então assim. Eu gostei demais do mundo de Arc 5. Eu achei coisas sensacionais. Assim. Você poder aumentar o jogo. Mais conteúdo. Mas eu espero que a Konami. Não fique só lançando conteúdo. Atrás de conteúdo. Para Duel Links. Porque não é o suficiente. O jogo precisa de melhorias técnicas. Certo? A Konami anunciou então. O mundo de. De novos games. A Konami anunciou novos games. E um desses novos games. É o Cross Duel. Ela já falou algumas informações sobre. Eu quero trazer um vídeo separado. Depois sobre o Cross Duel. Mas eu achei uma ideia interessante. É como se fosse um. Um modo ali de. Um vai matando o outro. É interessante. A princípio. O que a Konami passou. A premissa. A premissa. A Konami passou. Eu achei muito interessante. Esse mundo Cross Duel. Pode ser um mundo muito sensacional. Um mundo bem bacana mesmo. Para Yu-Gi-Oh! E a gente precisa. De novos jogos. As novas modalidades. E a academia. Como vocês sabem. A gente vai falar sobre. Todas as modalidades. Né? Relação. A Yu-Gi-Oh! TCG. Como vocês podem ver. Eu terminei meu deck Cyber. Ele tá aqui jogado. Né? Eu tô até mexendo aqui. Né? É o meu deckzão Cyber. Como sempre. E. Vai ter o nosso deck Cyber Dark. Que eu já tô. Praticamente. Com a pré-venda aí. E. Eu quero trazer aí. Pra vocês aí. Os Unbox. As coisas que eu fiz. Quando eu montei esse Cyber. Eu vou falar mais sobre ele também. Vão ter então. Vários vídeos falando. Sobre os decks de Cyber. Algumas compras que eu fiz. Algumas coisas que eu comprei aí. Né? Então. Eu vou falar bastante disso aí. Certo? Então. A Konami no TCG. Tá acertando. Tá lançando coleções legais. Eu acho interessante. Aquele negócio das enquetes. Entendeu? É. Tá dando chance. Pra vários decks antigos. Que não eram tão importantes. Então assim. A Konami tá acertando demais. No Yu-Gi-Oh! TCG. Porque eu achei que com o Rush Duel. A Konami ia esquecer o Yu-Gi-Oh! TCG. Vamos falar então do Rush Duel. Né? Que como vocês sabem. Eu não tô assistindo o Sevens. Até então. É o único Yu-Gi-Oh! Que eu não tô assistindo. Talvez eu dê uma chance pra ele depois. Eu assisti todos os outros. E o Yu-Gi-Oh! Sevens se tornou um sucesso no Japão. Então assim. Tá vendendo bastante. Tá tendo bastante coisa. E é mais uma modalidade. Que é o Rush Duel. Inclusive foi anunciado em um jogo. Inclusive esse jogo já deve estar perto de sair. Certo? Eu vou deixar a data aqui pra vocês. É. A Konami já anunciou um jogo de Rush Duel. Certo? Então cara. É uma modalidade interessante. É mais pras crianças se divertir. E eu fiquei preocupado. Porque eu achei que uma anime com a nova modalidade. Poderia atrapalhar o TCG totalmente. Mas não tá atrapalhando não. É mais uma opção. O TCG tá fluindo legal. Tá lançando coisas legais. Então assim. É. Caralho Konami. Você tá me surpreendendo. Você não era assim não. Tô te estranhando. Tô te estranhando. Eu tô estranhando a Konami. Né? É. Então vamos falar sobre ele que é o principal ponto desse vídeo. Que é o Master Duel. Tem muitas informações. A galera tá pirada. Pra quem não sabe o Master Duel é um simulador oficial da Konami. Pessoal. É. Eu joguei a vida inteira Yu-Gi-Oh Pro. Edu Pro. E demais outros jogos de Yu-Gi-Oh. E a minha vida inteira. Eu sempre quis um simulador oficial da Konami. No qual eu salvasse meus decks. Não precisasse ficar mandando arquivo de um lado pro outro. E ele já vai chegar com 10 mil cartas. Então assim. Pra quem não tá se preparar. Vai demorar. Acostumar. Aprender. Saber quais decks montar. E eu também tô meio desatualizado do TCG. O Master Duel. Pra quem não sabe é o TCG. Só que virtual. E como o nosso canal vai focar no TCG físico. Nós vamos focar também no Master Duel e demais coisas. Nós vamos falar sobre tudo de Yu-Gi-Oh. Mas vamos com calma que a gente vai lançar um vídeo por semana. Naquele esquema. Conforme o enganjamento. A gente vai lançando mais. A gente vai se adaptando. Conforme vai crescendo. E o canal vai sendo reconhecido. A minha ideia é lançar dois vídeos por semana. Certo? Essa é a minha ideia. Com novos parceiros. Novas amizades. Entendeu? Eu sinto saudade demais da galera. É motivar aqueles que também pararam por algum motivo. Igual o Druida. Né Druida? Pode voltar meu amigão. É... Agradecer demais a quem manteve o conteúdo. A gente sabe que o Yu-Gi-Oh não tem muitos criadores. É... Existem novos criadores. Como por exemplo... O Yu-Gi do Sul. Que é um cara muito gente fina. Andei acompanhando ele demais. Aí, né? Também fez um investimento considerado. Né? O Renan. Como sempre. Bem sólido. Né? E os outros... Vários outros canais. Né? Eu sei que o Ilia Astra continuou. Né? É... Eu falar assim do... Também do quanto o Yu-Gi-Oh é importante no Brasil. A gente tem que se lembrar que o Zeta foi de novo esse colocado. E eu torci demais pro Zeta, né? O Tira Leandro. Um cara gente finíssima, viu? O Tira também é um cara sensacional. Vocês não imaginam, né? E Peralta. E Peraltinha. E Peraltinha. Não esqueci de você não. O Peralta também é um cara sensacional. Eu voltei aí falando pra ele. Vou voltar. Vou voltar. E ele... Cadê o seu, homem? Tô aqui. Peralta. Beleza? É... E assim. Então. O Yu-Gi-Oh Master Duo. É... Ele vai chegar com 10 mil cartas. E vários tipos de decks. Vários tipos de jogadas. Vários tipos de metagame. Eu vou estudar tudo isso pra vocês. E... Pra se preparar pro Master Duo. Você tem que aprender a jogar o TCG. Que é mais legal ainda. É... Eu vou dar dicas, né? Do TCG. Ele bem mais a fundo. Vou ensinar pra vocês. Muitas coisas sobre o TCG. Que muitas pessoas não ensinaram. Eu vou ensinar uma coisa simples. Seja pro cara que nunca jogou. Chegar e aprender. Ou seja, sua avózinha que aprendeu a jogar. Seu tio, seu amigo. Entendeu? Uma nova forma de diversão. Nessa pandemia a gente ficou bem carente de vários tipos de diversões, né? E a gente não pôde se reunir tanto. Então agora que a pandemia está se controlando em breve. A gente vai poder já ver os amigos e coisas do tipo. Vai ter uma nova diversão aí. Pra vocês e seus amigos se prepararem. Fazer aquele churrasco e jogar no Guiô. É muito bom, velho. Eu já fiz isso e eu tô louco pra voltar, né? Espero que todos vocês estejam vacinados, ok? Eu vou falar mais sobre isso na frente, né? Então, eu tô muito empolgado com o Jogel Master 2. É uma parada assim que eu sei que eu não vou gastar dinheiro. Que eu vou só me divertir, entendeu? Eu posso às vezes comprar um trem ou outro, né? E assim, eu tô bastante empolgado. E eu sei o quanto é importante isso. Talvez vocês não percebam tanto. Mas é importante demais pra gente isso. Porque essa mecânica de comprar pacotinhos. Ficar gastando dinheiro, não sei o que. De Duel Links, ela arrebenta todo mundo. Faz todo mundo parar de jogar. Porque Yu-Gi-Oh! é muita carta. É muita coisa. E já tem as cartas na vida real. Então, faz sentido você ficar montando decks virtuais também, né? Então, pra mim que gosta de jogar tudo. Né? Duel Links. Eu vou jogar Rush Duel. Eu vou jogar todos os modos possíveis. Eu quero me dedicar mais. E quero trazer mais conteúdos pra vocês. Então, pra mim, véi. Não faz sentido. Se eu já compro as cartas. Já gasto, sei lá, 500 reais pra montar um deck full. Né? 200 reais, 300 reais, às vezes. Não faz sentido pra mim. É... Ficar comprando cartas virtuais, cara. Tipo assim, eu já gastei uma grana no Duel Links. Assim. E não recomendo vocês ficarem gastando essa grana. E coisas do tipo. Porque Yu-Gi-Oh! é um meta flexível. Então, muda muito demais. Eu vou dar muitas dicas pra vocês. Eu vou continuar da onde eu parei. Só que mil vezes melhor. Com mais qualidade. Com mais conteúdo. Com mais frequência. Eu quero tentar colocar dois vídeos por semana agora. Então, assim. É... Não vai ser daquele jeito mais. De ficar divulgando no WhatsApp e tal. Pessoalmente. Eu vou pegar lá meu WhatsApp. Ficar só toda hora. Eu posso até fazer isso de começo pra reenganjar meu público. Mas eu não quero mais ficar fazendo isso. Porque o tempo que eu passo divulgando eu poderia estar produzindo. Então, é que eu não falei. Eu peço você. E eu peço ajuda também. Você. Certo? Tanto que eu criei o Pix. Então, assim. É... Quem acreditar no projeto. E quiser fazer doação. Mandar lá seu nomezinho bonitinho. Beleza? Eu vou estar a final do ano. Eu vou arrumar ainda melhor esse trem de seja membro. De Pix. Entendeu? Formas de você me ajudar. Porque, como vocês sabem. Eu nunca ganhei nada com a academia. Certo? Eu ainda não tirei um centavo com a academia. Investi muito. E agora, cara. Eu investi demais mesmo. Não era bem só para a academia. Para que eu também tenha os trabalhos pessoais. Coisas do tipo. Mas agora, assim. Eu quero, de alguma forma, fazer isso aqui. Ser uma rendinha extra. E ser alguma coisa mais profissional. Então, para convencer vocês que eu estou sério agora. Eu quero realmente fazer isso aqui dar certo. Não vou ser desleixado. Eu, então, venho com vários tipos de novidades para vocês. Que eu vou ir soltando ao tempo. Quem quer me acompanhar diretamente ou por WhatsApp. Mas eu recomendo o Instagram. Beleza? Eu recomendo o Instagram. O WhatsApp é mais pessoal mesmo. Mas no Instagram eu vou falar muita coisa focada de Yu-Gi-Oh! Bom, pessoal. Então, são essas as novidades. Yu-Gi-Oh! É coisa demais. Eu estou ansioso. Foi um dos melhores anos da Konami. E agora, para quem tem paciência. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesses últimos tempos. Gente, aconteceu coisa demais. Eu gravei aquele vídeo. Que foi bom até. Ele ganhou muitas visualizações. O canal chegou em 5 mil inscritos e tudo mais. Aí já começou vários problemas. Eu estava começando a minha rochar. Assim, faculdade. Coisas do tipo. Trabalhos e etc. E teve as eleições. Trabalhei em eleições. Fiquei meio sem tempo. E aconteceu a maior tragédia desse canal. Foi o meu notebook. E estragou, cara. O meu notebook estragou. O meu computador. Da onde eu produzia meus conteúdos. E era um computador bom. Era um investimento bom. Que eu tinha já há um tempo. Já há alguns anos, né? E eu pedi praticamente tudo. Porque meu quarto desabou. Tipo assim. O teto começou a vazar água. Eu pedi imóveis. Eu pedi um monte de trem. Então assim. Fiquei desanimadaço. Entendeu? Além disso, tá ligado? O canal não tinha dado retorno até então. Então. Estava meio complicado para mim. Eu sei que teve muita gente que quis ajudar. Que falou assim. Não, nós fazemos uma vacina. Eu falei. Não, calma. Vocês vão me ajudar quando eu estiver entregando o que eu prometo. Então foi onde que eu decidi tomar a decisão. Lá mais para o final do ano. De juntar uma grana. E montar o meu estúdio. Fazer os trens ficar bonitinho. E ajeitado. E foi o que eu fiz. É computador novo. Equipamento de ponta. Coisas bem legais. Ambiente confortável. Então eu fui atrás realmente de fazer um negócio legal. Mas eu fiquei sem computador, cara. Quase oito meses. Então assim. Eu fiquei. Porque computadores são caros. E para mim ganhava um pouquinho. Aí eu investi na minha carreira profissional. Foquei em terminar a minha faculdade. Eu estava no último período. Então assim. Esse primeiro semestre. Aí eu prometi para vocês que eu ia voltar em julho. Só que aí o meu YouTube estava barrado. Por causa do Google AdSense. Que inclusive é uma carta. Eu até tenho ela aqui. É uma carta com um pin. Eu até conversei com outros YouTubers. Por exemplo. E até me falaram. Não. Rapidinho chega e tal. Mas não foi assim. Demorou dois fucking meses para chegar. Eu pedi quatro vezes. O maluco não mandava. Só mandaram semana passada. Então só semana passada que eu fiquei livre para realmente produzir. Para vocês. Tive vários problemas pessoais. Essa pandemia. O que aconteceu. Tudo isso. Eu falei pouco sobre isso. Mas a gente ficou sem sair com os amigos. A gente ficou sem ver as pessoas que a gente gosta. A vida amorosa da gente vai para o saco. A gente fica meio tediado. E a gente fica meio preguiçoso. A gente começa a ficar muito em casa. A gente se acomoda muito nisso. Não tinha muito o que fazer. A não ser esperar. E talvez essa tenha sido a decisão. Que fez eu montar tudo isso. E estar pronto agora para o novo desafio. Eu esperei. E agora eu voltei. Certo? Tudo bem que eu voltei um mês depois. Praticamente quase dois meses depois. Que eu queria voltar em julho. E acabei voltando em setembro. Certo? Me perdoa. Mas para quem de alguma forma esperou. Esse um ano. É. Finalmente saiu. Certo? É. Cara. É problemas pessoais demais. Gente. Amigos que faleceram. É. Cara. Tipo assim. É tanta coisa triste que aconteceu. Cara. Que eu não sei o que dizer. Amigos. Assim. Tinha inscritos meus que faleceram. Pessoas que eu gosto. Coisas do tipo. Cara. É. As festinhas da cidade. Que eram meio bobas. Mas eram as festinhas da cidade. Eu gostava de ir. As amizades. Eu não saio com meus amigos. Tem mais de um ano e meio. Sabe. Quase. É. De vez em quando. Eu dou uma passeada com um amigo ou outro. Aí. Para fazer alguma coisa. Resolver problemas. A minha vida virou resolver problemas. E estudar. E trabalhar. Acabou que. Eu foquei muito na minha vida profissional. Isso me trouxe. Uma estabilidade. Um pouco melhorzinha. Sabe. Eu ainda planejo muitas coisas. Né. Eu ainda tenho muitas coisas para estudar. Muitas coisas para aprender. Eu tenho um raminho muito longo pela frente. Não está muito fácil. Afinal. Eu fiz um investimento muito grande. Muito grande. E eu preciso ter algum tipo de retorno. De alguma forma. É. 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 Eu ainda vou organizar esse negócio tudo menos. Mas eu vou entregar coisa legal. Eu vou entregar consultoria por WhatsApp. Eu vou entregar. Eu vou ajudar vocês. Entendeu. Eu sei que tem muita gente. É muita gente. Não é pouca. Sabe. Aqui são 5 mil inscritos. Mas a maioria se perdeu. Ou não vai receber esse vídeo. Então eu vou ter que correr atrás tudo de novo. De divulgar. De ir atrás. E aquilo também me deixava muito cansativo. Porque eu lançava um vídeo segunda-feira. Eu tinha que ficar 10 dias divulgando o vídeo. Pra ele pegar mil visualizações. Entendeu. Porque não compensa pra mim fazer um vídeo. E ele não pegar pelo menos mil visualizações. Entendeu. Eu não acho legal. Tanto que o canal tem poucos vídeos. Tem menos de 40 vídeos. Bem menos. E tem muita visualização por vídeo. A maioria não monetizada. Porque eu peguei monetização. Eu tava no finalzinho do... Do primeiro semestre de 2020. Então assim. Eu peguei monetização em vídeos decorrentes. Entendeu. Assim. Poucos vídeos meus que ganharam muita visualização. Eu peguei monetização. Então praticamente eu não recebi nada. Eu não bati nem a meta do YouTube pra retirar. Então assim. Vocês podem ficar tranquilos. Eu realmente. Eu não ganhei nada. Entendeu. E isso daí é complicado. Porque eu quero ser um cara relevante. Então assim. Eu quero criar eventos. Eu quero criar turnês. Eu quero criar... Liga talvez. Eu quero criar alguma coisa massa. Eu quero fazer muitas e muitas coisas. E esse canal eu quero que seja pra sempre. Porque Yu-Gi-Oh! Eu sou apaixonado. Eu não vou parar de jogar Yu-Gi-Oh! Nunca. Entendeu. Eu sou apaixonado. Não sou viciado. Eu fico sem jogar um tempo. E depois eu volto. Eu tenho amigos que jogam. Eu fiz pessoas da minha cidade jogar. Que nunca imaginaram que iam jogar. Então assim. Eu gosto. Eu vou trazer coisas interessantes. Eu vou ensinar vocês muitas coisas. Então assim. Tem muito vídeo foda, mano. Que vocês vão pagar pra ver. Eu quero fazer muito vídeo bom. Eu quero que vocês vejam o meu vídeo e falam. Esse é um duelista massa mesmo e tal. Porque não adianta, cara. Eu vi aí o esforço que tem uma galera que faz pra ganhar poucas views. Então assim. Eu não concordo com isso. A comunidade tem que se unir mais. De alguma forma. Tem poucos produtores. E Yu-Gi-Oh! Tem muita gente. Entendeu. Tem muita gente que joga. E eu quero, de certa forma, é mudar isso tudo, cara. Porque, cara. Eu fiquei sem computador, bicho. Eu fiquei sem tudo. Eu tava sem quarto. Eu tava praticamente só minha cama no meu quarto. O móveis meio estragou. A minha casa molhava, assim. Que a água ficava não sei quantos milímetros. Entendeu. Então assim. Eu tive que arrumar trem demais. Arrumar muita coisa. E logo, logo eu termino esse meu estúdio aqui. Tem coisas na vida, jovens. Que a gente vai desanimando. Que a gente vai ficando meio sem saco. É problemas pessoais. É uma certa tristeza que vai crescendo na gente. E isso é perigoso. E essa fase que a gente viveu, cara. É sério mesmo. Essa fase que a gente viveu. O trem ficou feio, cara. É muita gente que eu gostei. Que partiu. É muita gente que talvez vocês gostem. Que partiu. E, porra. Aconteceu coisa ruim demais, cara. Aconteceu coisa ruim demais, entendeu? É... Eu tava lá completamente abalado psicologicamente. Pra produzir conteúdo pra vocês. Sem estrutura e tudo mais. Então, assim... É... Vocês viram falando pra mim. Ah, o som não tá bom. Ah, a câmera não tá bom. Entendeu? E eu ficava muito a perder a vida com isso. Então, eu falei. Eu vou investir. Tanto que os vídeos agora vão ser em Full HD. Sabe? Então, sim. Eu vou investir nessa qualidade. Eu vou ficar algum tempo. E agora é o canal pra frente. A nossa meta agora é 10 mil inscritos. E daí pra frente. Entendeu? Vamos com os pés no chão. Vamos crescendo de boa. A principal meta que era dos 5 mil eu atingi. Eu vou liberar pra vocês, então, curso de TCG. Ensinar pra vocês o disco de duelo. Ó, uma promessa interessante. Vou ensinar pra vocês muita coisa onde comprar as cartas de TCG. Como se preparar pro Master Tour. Vamos jogar Master Tour. Vamos fazer essa linha no Duolins. Vamos fazer muita coisa, cara. Eu quero muita coisa. Eu quero realmente interagir com vocês. Igual eu falei pra vocês. Seguem no Instagram. Que eu quero tentar postar lá mais frequentemente. Entendeu? Então, vocês tem que seguir lá. Eu colocar eu lá entre os favoritos. Porque eu vou postar um status quase que diariamente sobre o canal. Certo? Então, sim. Muitas novidades. Muitas coisas. Muitos decks. Muitas coisas que eu quero trazer. E, se Deus quiser, tudo isso será concretizado. Então, fiquem bem. Beleza? Logo, logo sai vídeo novo. Eu vou fazer pra vocês do Unboxes aí. Trazer os Unboxes das cartas. Das coisas que eu comprei aí nesse tempo, né? Pensando em vocês. Em breve, o curso de TCG. Deve sair antes do Master Tour. Certo? Pra preparar você pro Master Tour. E esse curso eu vou fazer um estrondo aí pra vocês, beleza? Vai ser um trem animal aí. É bacana, beleza? Eu sei que tem outras pessoas que fez aí. Que ensinou a jogar. Mas a minha parada vai ser diferenciada. Eu quero fazer um trem pra qualquer um que nunca nem jogou aprender. Certo? E pra quem já jogou, aprendeu. Então, assim, você encontrar esse equilíbrio não é tão fácil quanto parece. Beleza? Então, sejam bem-vindos à Academia de Duelos Brasileira. Ok? Eu vou arrumar lá os grupos do WhatsApp. Porque eu sei que é uma merda o WhatsApp. Só dá problema. É... Vai dar tudo certo, beleza? Vou arrumar os grupos. Vou arrumar lá. Entra no grupo do Facebook. Vou arrumar nosso Discord. Que inclusive entre lá, certo? Dê ideias, certo? E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. E fui.